www.fix.com.br 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 Que novo isso? Caramba! Ah, olha que apareceu aqui, estariam todos fantasmas! Você consegue me entender e precisa me certificar Mostre-me uma criatura lendária que atorriza os céus e a terra Mostre-me um animal que pode lamber a longas distâncias Você pode até me entender, mas não é páreo para mim, saia daqui Lamber a longas distâncias Mano, que jogo doido, cara Esse cara não está de brincadeira, ao menos agora sabemos o que ele está dizendo Não desiste de... Você consegue me entender e precisa me certificar Mostre-me uma criatura destinada a rastrejar de barriga para o chão Cobra Mostre-me um animal com uma cauda ondulada Porco Muito bem, agora é a hora de você me mostrar o seu poder Mago sombrio Eita Não faço Não faço Ah, ok. Ah, caraca, caramba, vou ter que sair daqui felizmente, vou ter que apelar. Vou ter que apelar, pessoal. Ah, ok. 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 Ok. Vamos sair daqui, voltar lá com medo da mansão. É que vai dar Beleza, vamos lá Agora dá pra pelo menos aliviar um pouco Aqui Sem esse bicho me pegar Aí, vamos salvar aqui Pronto Agora vai ficar mais fácil Tava não, cara Ah, não Ai, peraí, peraí Ah, não Não, não O que é isso? O que é isso? Caramba! Ai! É muita apelação, cara! O que é isso? 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 que você me trouxe para cá não tenho certeza mas já que está aqui será que você pode me ajudar um pouco é claro qualquer coisa para um amigo e aí pessoal vou ficar com essa game play por aqui espero que vocês tenham curtido você que não é inscrito inscrito se inscreva aí no canal da aquele amor maroto para nós aí você que é muito inscrito muito obrigado até mais se cuidem fui